Você tá esperando o quê? Traz logo seu campeão aqui! E agora, para a luta principal da noite, um monstro que acaba de sair da prisão! Kashmar, o pesadelo! Vou te fazer! Vá! Rude! Vá, Ciccimã! Vá! Vá, vá, vai! Oh, my God! Não vai ser! Oh, my God! Não vai ser! Oh, my God! Oh, my God! Acaba com ele, Joshman! Oh! Não! Não vai ser! Oh! Oh! Seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, um, da, seis, sete, sete, oito, seis, sete, oito, Abertura Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!